Capacitando profissionais para garantir vida longa e saudável aos recém-naceiros. Enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas da maternidade Moura Tapajós, na Compensa, participam de capacitação para prevenir mortes de bebês por asfixia antes, durante e depois do parto. Dessa forma, eles estarão prontos para fazer um primeiro atendimento seguro. O curso inclui orientações sobre ventilação com balão e máscara facial, intubação, massagem cardíaca e medicações. O treinamento faz referência à campanha Setembro Verde Esperança, que tem o objetivo de conscientizar sobre os riscos da asfixia da gestação até o período de um ano após o parto e os tratamentos indicados. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, a morte por falta de oxigênio representa 23% dos óbitos de bebês no mundo inteiro. A Prefeitura de Manaus investe cada vez mais para deixar a saúde das nossas crianças em boas mãos.